Pode falar, Ribas. Como que é esse trabalho seu, Ribas? Pode falar. Então, o nosso trabalho, nós somos do... A equipe chama Força-Tarefa, né? A gente trabalha com os quatro elementos do hip-hop. Break, rap, grafite e o DJ, né? Os quatro elementos realmente voltados assim pro lado do evangelismo, né? A gente trabalha assim, dentro do grafite, já os textos bíblicos, todo esse processo, o lance do break, por exemplo, amanhã vai estar tendo o pessoal da equipe de dança, que vai estar dançando aí, o pessoal do DJ. Então, é todo o hip-hop voltado pro evangelismo, voltado pra estar louvando realmente a dele. E vocês fazem essa pichação só em quadro, em rua, em autorização? Como é que é que funciona? Assim, o grafite, ele funciona no seguinte, ele... A gente faz em qualquer tipo de... Assim, não só nas ruas, a gente faz em quartos, trabalhos comerciais também, né? Trabalhos comerciais, do próprio, como a gente falou, do próprio evangelismo mesmo, né? Quer dizer, independente do da... Como é que é o nome que se dá mesmo? Do material, né? No caso, assim, pode ser muro, tela, quarto, os panos de lona, a gente trabalha. E você ensina a pessoa a grafitar? A gente ensina, assim, só por quem praticamente quem tá andando junto, porque a gente hoje não tá tendo muito... Então, na sala, no seu lugar... Não tá tendo lugar, porque na verdade... A gente trabalhava no CAGE. Mais um rapaz que trabalha com a gente aqui também, ela trabalhou no CAGE, na grande... Fazia um trabalho social no CAGE. É, tem mais um outro que trabalha... Até hoje ele trabalha no CAGE, dá aula pros meninos lá também. Ah, sim. Aí, vamos supor, você... Você tá andando na rua, você pede autorização e a pessoa deixou, você... A gente vai lá e faz o grafite. Isso. Mas a maioria dos grafites também... Esse aqui foi você que pintou? Aqui é o primeiro processo ainda, né? De lá tem outro? Tem outro. Vamos ver o outro lado aqui também? Esse aqui quem tá pintando é o... Como é que é o nome? É o como? O nome dele é Elon. Pode falar aqui, Elon. Dá uma paradinha pra nós daí. Elon. Esse aí desenho que você tá fazendo já tem o nome? Tem. Como que é o nome? Dúvida versus fé. Dúvida versus fé, né? É. Me diga uma coisa. E tem um lado social, tem um lado de aula, né? Dúvida. Lado espiritual. Como é que é o lado espiritual? O lado espiritual é o seguinte. Se o camarada tem fé, ele tem um dom de Deus. Que dom... Que fé é um dom de Deus. Então a dúvida não pode prevalecer no coração do cara. Ah, fé. Beleza? Beleza. E me diga, vocês têm um telefone de contato? Quem quiser conhecer, saber mais? Tem, tem. Pode falar. É, a nossa equipe funciona a tarefa, a gente trabalha no... Hoje nós estamos aqui no Vida Nova Festa, aquele palco enorme ali do Vida Nova Festa. Ahn? É... 061, né? 8401-6291. 8401-6291. Como é que é o nome? Rivas. Rivas, né? Isso. Existe o nome, assim, os grafiteiros, os... Na verdade, assim, essa visão que a gente trabalha, o nome é força-tarefa. A gente trabalha com os quatro elementos. Força-tarefa. Força-tarefa. Trabalha com o break, o rap, o grafite e o DJ. Ahn. No caso aqui, são os grafiteiros, no caso, né? Certo. E me diga, como é que é o serviço do Caj? O do Caj? Por exemplo, hoje quem tá trabalhando lá no Caj é o Lance, que é mais um elemento do nosso... Ele tá aqui? Ele não tá aqui. Tá sim. Ele vai tá aqui amanhã, porque amanhã a gente vai tá grafitando também um dos esquemas ali, né? Uhum. Quem tá trabalhando no Caj. Eu quero filmar, passando o pincel aqui, que é pra pessoa perceber como que é. Pega um sprayzinho, né? Cada spray desse vale quanto? Barato. É... 12, 15, 16, 16, 16, 17 das cores. E o mais bonito que você já fez? Cara, não existe mais bonito. Não, tem... Não, mas tem uns inspirados. Não, tem uns inspirados assim... Quem é o Samambaia? Oi? Fala os autorizados, tá? Os autorizados, né? Não, é difícil falar assim, os mais bonitos. Não, mas um dia você fez. Um dia. Um dia. Eu quero, pelo menos... Um dia você fez o... Não, eu acho que o último, o que a gente fez agora, o último. Você faz a minha equipe? A gente trabalhou, fez um lá na Ceilândia Sul, no caso, né? Ah? E onde que foi? Lá na 3, na quadra 3 da Ceilândia Sul. E lá a gente trabalhou assim, um pouco do fruto do espírito, né? Uma árvore e tal, passando todo aquele processo. Mas também foi uma mensagem direcionada pra... Porque lá tava tendo muita guerra naquela área, de bichação, né? Um, né? Que biche e tal, tava tendo toda aquela problemática. E o cara que contratou a gente da casa, da própria casa dele, Ele queria que trabalhasse pra acabar com a bichação, também. E a gente ia trabalhar, tipo assim, fazendo essa intervenção, trabalhando diretamente com os meninos. Os nec que biche e tal. E me diga uma coisa, agora eu vou mandar uma mensagem que, no site da Redentor, passa mais de 4 mil pessoas por mês. Quantas... Qual a mensagem? A mensagem que você manda pro grafiteiro, de Brasília, isso? Assim, em primeiro lugar, que entender que todas as coisas acontecem graças a Deus, né? O Senhor, Ele é soberano sobre todas as coisas. E que todos os grafiteiros de Brasília, eles possam entender, realmente, e usar o talento dEle, o dom dEle, que Deus deu pra ele, usar pro próprio Deus. Essa é a mensagem que eu deixaria aí. Amém. E o nome seu mesmo é como é, Elon? Elon. Manda a sua mensagem, Elon. Com a mensagem, meu irmão, que sem Deus, não dá pra fazer nada. A inspiração divina tem que vir do céu. E aqui, ó. Tem mais um ali, ó. O Solar, que é grafiteiro. Solar, vem me mandar sua mensagem. E a Jane ali também. Ah, o Solar. O Solar e a Jane. E a mensagem suas? Pode falar. Não, eles já falaram. Vai pro site da Vida Nova. O que vocês estão achando do Vida Nova Fest? Não, a mensagem, eu acho que a mensagem é que... Pode falar mais alto um pouquinho. O hip hop, seja no Evangelho ou no meio secular, principalmente no meio do Evangelho, tem que ir à reunião, tem que ir ao meu interesse, levar pra lá para o Senhor, os quatro sentimentos, saber que todos são importantes, são amados pelo Senhor, da mesma forma de Deus. Isso. E você grafita também? Não, eu dançava. Mas atualmente eu estou só com o dedão. Ah, então isso é ótimo. E tá achando do Vida Nova Fest? Não, é bom. Bom, né? Então tá joia. Obrigado. Conta como que é o lance das camisas. Então, o lance das camisetas funciona no seguinte, pra trabalhar com spray, a gente trabalha com stencil, no caso, a gente tem que ser umas forminhas, né, pra poder fazer, no caso, igual tá mostrando aqui, as estrelas e tal, e aí vai dar criatividade, né, de cada um que tá produzindo o lance da camiseta, né, o que você vai escrever, qual a mensagem que você vai mandar, mas... O lance é que é bem freestyle mesmo, né. Você que bolou... Quarta mensagem. No caso, quem criou essa... Essa existência aqui, essa forminha, foi o Elon. E é surface cream normal, só que baseado no grafite. Isso. Não é isso? É um tipo de assinatura que a gente chama de tag, né. Ah, com tag do... Esse tag é de quem? É uma assinatura mais utilizada. Jesus. Jesus. Amém. Gostei. Perfeito esse tag. É um tipo de assinatura mais utilizada. Obrigado.